Um influencer de 22 anos com mais de 45 mil seguidores que divulgava nas redes sociais o famoso jogo do tigrinho. Pois é, foi alvo de uma operação da Polícia Civil? Olha aí. Nesta manhã, a Polícia Civil do Distrito Federal realizou o cumprimento de uma data de busca e apreensão na residência de um influencer que divulgava nas suas redes sociais plataformas de jogos digitais. Dentre esses jogos, um jogo muito conhecido que é o jogo do tigrinho. E segundo as propagandas feitas por esse influencer nas suas redes sociais, as apostas realizadas nesse tipo de jogo gerariam grandes lucros para os apostadores. O que a investigação confirmou é que, na verdade, se trata de uma fraude que as pessoas, através de um link que é fornecido pelo influencer, as pessoas são levadas a apostar, a colocar dinheiro nessas plataformas digitais e elas, no final, vão sempre sair perdendo, sempre sairão no prejuízo. O que já levou, inclusive, pessoas até mesmo a cometerem suicídios em razão dos prejuízos sofridos nas apostas nesses jogos. Então, o mandado de busca e apreensão hoje foi apreendido em um veículo de luz, de alto padrão, e encontrou em celulares de última geração os dados pelos influencers que faziam a divulgação dessas plataformas e verificou-se que, nas redes sociais, desses influencers, eles ostentavam, para atrair vítimas, para atrair pessoas a apostarem nesses jogos, eles ostentavam altos valores em espécie, viagens, roupas de luxo, relógios de marca, para que as pessoas olhassem e sentissem vontade, tivessem desejo de apostar nesse tipo de jogo. Então, o que a investigação constatou e a investigação vai seguir no sentido de identificar realmente os criadores da plataforma, ou das plataformas, ou quem são as pessoas que lideram esse tipo de esquema criminoso, mas o que a investigação identificou até o momento é que se trata de uma fraude criada para retirar dinheiro das pessoas e causar prejuízo a população de um modo geral.